Do dia 6 ao dia 8 de dezembro vai rolar o Valorant Spotlight Series, que eu já falei aqui no canal, tem vídeo explicando do porquê que vai rolar esse campeonato, da ideia por trás do campeonato e de algumas outras coisas que são importantes da gente saber. Mas pra resumir, pra você que não viu o outro vídeo, é basicamente um campeonato de times mistos. Tanto mistos no sentido de dois times fazendo um só, que eu vou mostrar daqui a pouco, vai ficar mais claro, quanto mistos no sentido principalmente de ser campeonatos que tem jogadores do VCT e do Game Changers. E aí a gente tem como missão nesse campeonato, meio que mostrar pro mundo que dá pra você fazer esse tipo de inclusão, que dá pra você colocar jogadores de Game Changers dentro do âmbito de VCT ou até mesmo de Challengers e elas vão performar de uma maneira interessante. Essa é a ideia, se isso vai acontecer ou não, não sabemos, vamos esperar pra ver, mas eu acredito que sim, isso vai acontecer. E aí foi lançado, não, né? Foi, como é que fala? Mostrado? Foi divulgado. Foram divulgados os times e aí bora ver então como que ficaram os times. Tem brasileiro, né? O MIBR vai jogar, bora ver se vai ter o aspas ou não. Então, estes são os times, cadê? Estes são os times aqui do nosso Spotlight Series, tá? Então, o primeiro deles vai ser Cloud9 contra a Shopify Rebellion, que talvez seja um dos times que poderiam ter esse favoritismo, mas como a gente sabe que a Florescente já foi anunciada fora da Shopify Rebellion e possivelmente vai jogar no EMEA, na Apex, também tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, comigo dando a minha opinião, esse time acaba caindo um pouco, um pouco bastante na real, porque o Vick não teve um início incrível de ano, muito embora a Cloud9 tenha assim jogado bem, não é como se ele fosse aquele jogador estrela absurdo. A Sarah e a Alexi são boas jogadoras, mas não tem... A Shopify Rebellion sempre teve um time muito forte, de recurso muito forte, mas que sempre teve essa estrela muito grande na Florescente, e sem ela a coisa toda muda muito. E o Muzi, embora seja namorado, noivo, não sei, da Alexis, é da Alexis, né? É da Alexis, é da Alexis. E não é também, pô, aquele cara estrela. Então, assim, esse time vai ser uma nova versão de um Oxy em Friends, né? Um Oxy Amigos, mas uma versão que talvez não vá conseguir recusar tanto pra ele, que talvez vá deixar ele mais solto num ambiente, num campeonato onde os times não vão ter muitas táticas absurdas, etc. Então, pode ser que esse time consiga chegar longe, muito por conta da habilidade individual do Oxy e de algumas, talvez, microplays ou ideias que a gente veja eles aprontando. Por terem jogadores nas suas roles, né, funções talvez mais específicas, a gente vai ver que, por exemplo, na G2 o Leaf vai voltar a jogar de duelista, então eu acho que pode ir um pouco longe por conta disso. Mas, acredito que vai ficar aí, talvez, top 3, top 4. São 4 times só. Depois, a gente tem a G2 com Amy, Jonah P, Leaf, Mimi e Trent. Pra mim, esse aqui é um timaço. Porque o Jonah P, se estiver jogando minimamente bem, igual ele que jogou no ano de 2024, agora no finalzinho do split, tem como fazer uma graça. A Amy e a Mimi são boas jogadoras. A questão, talvez, que mais pegava essa G2 era a Rescue, que eu não gostei do jogo dela. Achei muito mediana, muito mediana nesse último Game of the Angels Championship. E aí você tem um upgrade gigantesco, que é o Leaf de duelista. O Trent e o Jonah P, estando nessa função de mais iniciação, de mais de bloco, junto com o Leaf, pode fazer uma diferença muito grande. E a Amy e a Mimi são ótimas peças pra você montar esse elenco mais redondinho. Então, eu diria... Eu diria que esse time aqui é um dos favoritos a ganhar o campeonato. Depois, MIBR, Artzin, Jelly Banks, NZR, Sayuri e SRN. Interessante que o MIBR é o único time que tem três jogadoras do Game Changers e dois jogadores do VCT. Não sei se é exatamente por alguma questão de visto, porque o Artzin já estava lá na gringa, né? O NZR também, então eles podem ter ficado lá. E como o Jelly Banks, Sayuri e a SRN, também acredito que tenham tido alguma coisa em relação a visto agora, nessas últimas viagens e tal. Então, pode ser que tenha facilitado a vida do MIBR por conta disso, né? E, cara, o Aspas não iria jogar esse campeonato. Muita gente fala, nossa, mas o Aspas, se o Aspas tivesse, ganhariam com certeza. Tá, seria um upgrade. Mas a ideia do Aspas é pegar esse core do MIBR e tentar fazer esse core azeitar o mais rápido possível. E fazer com que, por exemplo, o Prutichin Invitational, que vai ter vídeo no canal aqui, eu já tenho vídeo, não sei a ordem de postagem, vai ser mais importante pra eles estarem nessa pré-temporada fazendo o time rodar. Então, assim, não é o tipo de campeonato, que é um campeonato um pouco mais festivo, um pouco mais amistoso, que o Aspas participaria. Então, assim, quem criou a expectativa do Aspas jogar, eu acho muito mais interessante ver o Aspas no contexto de uma pré-temporada do que no contexto de um campeonato mais amistoso. Mas, ainda assim, é uma ótima oportunidade pra não só demonstrar de novo a força da dupla da GL com a SRN, mas também pra, por exemplo, a Sayuri ter um pouco de experiência de, talvez, IGL dentro do campeonato numa situação diferente. Eu gostaria muito, de verdade, que o NZR não fosse IGL desse time. Ou então que revezassem um pouquinho. Em um jogo é a Sayuri, em outro jogo é o NZR. Porque já que a gente tá falando de um time que tá sendo montado pra jogar isso aqui, que não vai ter táticas muito grandes, aqui a principal lição de IGL pra Sayuri, ou então a experiência pro NZR, é de meio de round, é de fim de round, é de adaptação rápida do FPS pelo FPS. E não necessariamente de situações de jogo de antitático, de você pensar muito em como alguém tá jogando, etc, e criar toda uma teoria. É de situação de jogo. E isso é muito importante pra, de novo, tanto Sayuri e a NZR, mas principalmente a Sayuri consiga uma experiência diferente dentro do que ela já vem fazendo. E o NZR e o Artizi me parecem caras muito legais, que trabalham muito bem o grupo, que sabem gerenciar, que sabem se unir muito bem a um grupo. Então eu acho que é um timaço. Não sei se é, talvez, a grande favorita. Acredito que a G2 fica muito próxima desse favoritismo do MIBR. Pra mim a G2 é top 1, MIBR top 2. Mas, com certeza, são os dois times mais fortes do campeonato. E aí depois, a gente tem Con, Demon One, Dodonut, Sonder e Tex, jogando pela FlyQuest versus Leviathan, né? FlyQuest e Leviathan, enfim, que vão juntar. Que no papel é um bom time, mas assim, a Dodonut e a Sonder não são jogadoras incríveis. Você fala, nossa, fazem uma diferença insana. O Con, Demon One jogando juntos de novo é interessante, né? Que isso vai acontecer pensando na época da EG de 2020 e 2023. E o Tex é um cara que, independente da sua ação, individualmente ele vai somar. Independente da função, independente do que ele faça. Então eu acredito que é um time que vai dar um trabalhinho, que vai ter rounds muito bonitos, pode ter mapas muito bonitos. Mas eu não consigo ver esse time ser um time pra copar o campeonato. Eu acho que tá esquisito. No papel tá esquisito, sei lá. Posso ser surpreendido, mas eu acredito que não é um elenco pra copar. E aí o formato rapidinho vai ser um todos contra todos, coisa rápida. Depois playoffs em MD3, se eu não me engano. Vai ser tudo MD3 mesmo. E uma das coisas mais importantes desse campeonato é que os sorteios dos grupos do Kick-Off vão ser feitos logo depois desse campeonato. Então vale muito a pena assistir. Não só porque vai ser essa misturona, esse amistosão que tende a ser muito da hora, tende a ser bem diferente, mas também porque os sorteios vão ser feitos. E aí a gente sabe como que vão estar os grupos, etc. Dentro do formato ali do Kick-Off, que tem vídeo aqui no canal também falando a respeito. Beleza? Então é isso. Me diz aqui no comentário se você gostou do time do Brasil, do MIBR. Se você acha que a gente é favorito, sim. Está até acima da G2. Ou então se a G2 vem pra copar. Enfim, comenta aqui o que você achou da ideia do campeonato também. E lembrando que 6, 7 e 8 são as datas do camp. Eu acho que eu vou fazer a watch party no dia 7 e no dia 8. Acredito que, claro, todas as outras watch parties aí, famosonas, vão estar ligadas também. Dia 6 eu vou ter Challengers Brasil, então não vou estar na watch party desse campeonato. 7 e 8 eu acredito que eu vá fazer. Eu confirmo de qualquer maneira nas redes sociais. Então me segue no Instagram e no Twitter também. Demorou? Grande abraço. Heróis. Tamo junto. Até uma próxima. Tchau.